A Agricultura 4.0 tem um grande desafio de ser a nova evolução na agricultura para ajudar a produzir mais e conservar mais ao mesmo tempo. Aliar alta tecnologia, ciência com sustentabilidade é o grande desafio e é exatamente o que é possível fazer. A Agricultura 4.0 é fundamental para a redução de emissão e para a sustentabilidade. Por quê? Porque vai fazer a melhor gestão dos recursos. Então ele vai colocar para cada metro quadrado exatamente a quantidade de fertilizante que ele precisa, a quantidade de defensivo que ele precisa, a quantidade de semente que ele precisa para poder maximizar a produtividade dele de uma forma sustentável. O fio de vio é uma ferramenta que a gente pode coletar informações de campo. Uma parte dessas informações podem vir de máquinas, a gente coleta através do fio de vio drive. Ele vai instalado nas máquinas, ele coleta informação de colheita, pulverização, plantio e distribuição de adubo. Essas informações são enviadas em tempo real para um tablet que está na cabine. Esse tablet gera esses mapas em tempo real e depois esses dados são enviados para a nuvem e disponibilizados em outros aplicativos, como por exemplo o celular, o computador na sede da fazenda. Então aqui é um exemplo onde o agricultor iniciou o plantio, nessa área mais verde aqui que estava aparecendo, fazendo a população correta e durante o dia ele foi mudando o tratamento de semente e identificou no período da tarde que ele estava com uma população menor de sementes, que ia prejudicar a produtividade dele. Então ele fez alteração no tratamento de semente, limpou a máquina e voltou a plantar na população desejada. Tem sido uma grande ferramenta, tanto no auxílio estratégico na tomada de decisão, de escolha de áreas e variedades, e também como uma ferramenta que possibilita a gente monitorar a fazenda à distância. A agricultura 4.0 é a nova revolução na agricultura. A equação é simples, como produzir mais e conservar mais. Esse é o grande desafio que nós temos, produzir de forma sustentável e aliar alta tecnologia e ciência com sustentabilidade, é isso que a agricultura 4.0 faz. Ela permite que a gente consiga produzir mais na unidade de área existente hoje sem a necessidade de expandir nenhuma área de agricultura.